E aí, beleza? Olha, esta semana as sessões plenárias aqui na Câmara foram bem movimentadas, viu? Sabe por quê? Antes de eu te dizer, já deixa seu joinha aqui embaixo. Pronto? Agora sim. Vem comigo que eu te conto tudo o que rolou no Câmara em Ação. Essa semana o prefeito Ricardo Nunes sancionou dois projetos de lei aprovados aqui na Câmara que serão importantíssimos para o desenvolvimento da cidade. São eles, o Pio Arco Jurubatuba e o Pio Leopoldina. No nosso portal, a gente explica bem direitinho tudo sobre esses dois projetos. Passa lá! Quer mais boas notícias? Aqui no plenário, os vereadores aprovaram em definitivo o reajuste de 5% no salário dos servidores públicos municipais, que agora segue para a sanção do prefeito. Já a LDO foi aprovada em primeira votação. Além desses projetos, os vereadores aprovaram a indicação do novo conselheiro do Tribunal de Contas do município. Perdeu de ver alguma sessão plenária desta semana? Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com.br.câmara.são.paulo, que você assiste a todas elas na íntegra. Beleza? Essa semana ocorreram as últimas discussões sobre a revisão do plano diretor. Foram realizadas coletivas de imprensa para a apresentação dos substitutivos do projeto, além também das discussões nas sessões plenárias. Na próxima semana, o PDE deve ser votado em definitivo. Por isso, acompanhe. Acesse o nosso hot site especial, sãopaulo.sp.revisão.pde e fique atento. Ótimo fim de semana! Tchau!